Hoje eu acordei, lembrei de você daquela vez Que nós marcou de se ver, desafiei Aquele teu bumbum foi no Elipa Amor à primeira vista Sabe o que ela fez, Jemim? Sabe o que ela fez, mano? Ela fez dum-dum-cubum Dum-dum-dum-cubum Dum-dum-dum-cubum Te jogo, te jogo, te jogo na pica Dum-dum-dum-cubum Dum-dum-cubum Dum-dum-dum-cubum Te jogo na pica Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Desafiei aquele teu bumbum Foi no Elipa Amor à primeira vista Sentiu o que você foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum-tum-tum-tum E agora eu vou falar, vou falar pra todos O máximo que gostei foi do teu bumbum Vem no talento, chacoalha com bola, bola, bola de alto Pode, pode, pode viver no talento, chacoalha com bola, bola de alto Vem no talento, vem no talento, vem no talento Mas eu acordei, lembrei de você daquela vez Que nós marcou de se ver, desafiei Aquele teu bumbum foi no Elipa, amor à primeira vista Sabe o que ela fez, Gêmea? Sabe o que ela fez, mano? Ela fez dum-dum com o bumbum, dum-dum-dum com o bumbum, dum-dum-dum com o bumbum Te jogou, te jogou, te jogou na pica Um dum-dum com o bumbum, um dum-dum com o bumbum Um dum-dum com o bumbum, te jogou na pica Um dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Safiei aquele teu bumbum foi no Elipa, amor à primeira vista O máximo que gostei foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum-tum-tum-tum E agora eu vou falar, vou falar pra todos O máximo que gostei foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum-tum-tum Vem no talento, chacoalha com bola, 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 doutor Pode, pode, pode viver no talento, chacoalha com bola, bola, doutor Vem no talento, vem no talento 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 Vem no talento